Pessoal, bom dia. O Eder me falou para não usar live coding, né? Se fizer live coding, pelo menos tem um backup, um vídeo, né? Eu não só estou usando live coding, como também a apresentação está sendo gerada live via notebook. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos. Vamos lá? Bom, eu confesso que a primeira vez que eu vi um notebook, há uns seis anos atrás, eu não saquei logo de cara todo o potencial que esse tipo de ferramenta tem. Hoje, eu não só acho que essa é uma ferramenta essencial para todo mundo que trabalha com dados, como também eu acho que os notebooks são uma nova mídia, uma nova forma de se comunicar. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Notebooks. Então, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem já conhece o conceito de notebooks? Ok. Acho que mais ou menos metade. Quem usa notebooks no dia a dia? Ok. Mais ou menos metade também. Um pouco menos da metade. Então, o que são os notebooks? Os notebooks são os homólogos digitais dos cadernos de anotação, que geralmente são vistos nos laboratórios científicos. Mas mesmo no mundo digital, o conceito de notebooks já é um pouco antigo. Você tem, por exemplo, macotes de notebooks que já estavam presentes há muitos e muitos anos atrás no matemática, math lab, que são ferramentas geralmente usadas nos meios acadêmicos. Mas os notebooks, eles começaram a ganhar muita popularidade com a comunidade de Python. Mais especificamente, com um projeto chamado iPython Notebooks. O iPython Notebooks foi criado pelo Fernando Pérez, que era na época que ele começou, ele estava fazendo o doutorado dele em física. E aí ele estava enrolando com o doutorado, ele resolveu fazer alguma coisa, fez o iPython Notebook. E que depois foi renomeado para Jupyter. O Jupyter vem de Julia, Python & R. E eu já vou falar um pouquinho mais. Mas esses aqui são os três que eu considero, na minha perspectiva, os notebooks mais utilizados hoje em dia. Então, a gente tem o Jupyter, que é o sucessor do iPython. Tem o R Markdown, que é usado pela comunidade de R. E a gente tem o Apache Zeppelin, que ele é bastante conhecido porque trabalha com Spark. Mas essa não é uma lista extensiva. Existem várias e várias ferramentas de notebooks. E falando especificamente do Jupyter, mas isso vale para outros notebooks também, ele começou com Python, mas hoje ele não se restringe só a Python. Então, como eu disse, o nome já vem de Julia, que é uma linguagem usada também para a ciência de dados, Python & R. E hoje ele, até a última vez que eu vi, ele tinha mais de 47 linguagens suportadas. Como é que o Jupyter suporta? O Jupyter e os outros notebooks suportam. Eles suportam com um conceito de kernel. O Jupyter chama de kernel, o Zeppelin chama isso de interpretador, alguns usam o termo back-end. Mas eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Então, você tem o seu usuário, o seu usuário acessa os notebooks, via browser. Então, aqui, nesse caso, isso aqui é um notebook. O que está mostrando essa apresentação é um notebook. E eu estou mostrando ela no meu browser. Eu estou batendo num servidor aqui, no caso aqui está rodando na minha própria máquina. E esse servidor, ele se comunica via 0MQ com um kernel. E é o kernel que faz a execução do código. E aí você tem os arquivos, que são os notebooks em si. Eu já vou mostrar para vocês, isso funcionando na prática. E por que notebooks? Por que notebooks? Por que eu vou sair do conforto da minha IDE, do meu sublime, ou no meu caso do VI, para usar um editor, escrever código num editor de web, que até pouco tempo atrás não tinha todas as funcionalidades de um editor normal. Primeiramente, porque notebooks são iterativos. Então, notebooks, eles são a abstração para o conceito de computação interativa. Mais especificamente, o conceito de REPL. REPL significa repeat, evolve, print, loop. Então, isso significa que eu consigo aqui escrever meu código, colocar a entrada e eu consigo executar esse código. Que é o que ele está executando ali. Por exemplo, ele está imprimindo ali algumas strings. E eu consigo alterar, por exemplo, botar ele aqui mais rápido, rodar de novo e ver. E por que isso é importante para quem trabalha com dados? Porque geralmente, quando a gente trabalha com dados, a gente está fazendo aquilo que a gente chama de análises exploratórias. A gente formula uma pergunta, uma hipótese, e a gente tenta responder essa pergunta com os nossos dados. E para fazer isso, eu tenho que interagir com esse dado. Eu preciso, por exemplo, entender desses meus dados, qual que é a distribuição? Pega uma coluna qualquer. Qual que é a distribuição? Tem valores faltantes? Qual que é a média? Qual que é o máximo? Qual que é o mínimo? Então, eu tenho que entender esses dados. Então, isso é muito comum. Você não tem um workflow muito bem definido. Na verdade, você tem metodologias, mas você não tem essas respostas. Não é como num software que você já sabe mais ou menos o que você quer que saia do outro lado e sai codeando. Então, essa é uma característica que faz com que os notebooks sejam muito interessantes, tanto para quem trabalha com dados, como quem trabalha com ciência em geral. Ótimo. O segundo aspecto é que os notebooks são multimídia. Isso significa que eu consigo, no mesmo documento, no mesmo notebook, misturar código com gráficos, com fórmulas matemáticas, com texto e etc. Com vídeos. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês também. E, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou mostrando um gráfico. E gráfico é extremamente importante para quem trabalha com dados. Então, por exemplo, aqui eu estou gerando duas distribuições. A distribuição, o primeiro gráfico ali tem os pontos azuis, os segundos pontos vermelhos. Eles foram gerados aleatoriamente. E um problema comum que você tem é quando você imprime os dois gráficos um em cima do outro. Quando você está trabalhando com um volume pequeno de dados, é fácil de você entender o que está acontecendo. Agora, quando você está trabalhando com um volume muito grande de dados, você pode ter esse tipo de problema. onde você não consegue enxergar direito ali como é que essas duas distribuições, esses dois data sets estão interagindo. Então, se você imprimir o azul ou o vermelho um na frente do outro, você tem uma percepção diferente. Mas gráficos são extremamente importantes para entender os dados. Então, aqui está uma outra visualização em 3D. E aqui eu consigo fazer visualizações das mais simples até as mais complexas. Esses dias eu vi um vídeo do JupiterCon, que é a conferência de Jupiter, onde eles mostravam um gráfico iterativo de dados de ressonância magnética, e tinha uma representação do cérebro, e eles iam rodando ali, vendo os pontinhos, onde estava ativando ou não estava ativando. Então, além desses gráficos estáticos, eu consigo também fazer gráficos dinâmicos. Então, eu consigo também, por exemplo, colocar fórmulas matemáticas. Nesse caso aqui, eu estou usando o Senpai, que é uma biblioteca de Python, onde eu consigo escrever uma equação com código e fazer essa equação e imprimir aqui. É o que está acontecendo aqui. Isso, ele é iterativo. Então, se eu rodar aqui e mudar o parâmetro, ele tem um lagzinho, mas ele está aqui fazendo, mostrando a equação matemática. Outro exemplo. Aqui, na verdade, é um código só. Eu só estou gerando uma função para gerar alguns dados aleatórios. Eu estou imprimindo, mas o mais importante está aqui. Aqui, rodei. Live coding. Pronto, está aqui. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Não, deu pau. Aqui. Eu acho que eu rodei isso aqui uma centena de vezes. E agora ele resolveu dar problema. Pronto, foi. Então, aqui é um exemplo de um gráfico iterativo. Então, não somente eu posso ter um gráfico estático, como eu posso ter um gráfico no qual eu vou brincando aqui com os inputs. E vou vendo esse gráfico ao vivo aqui mudando. Então, basicamente, aqui eu estou gerando uma função que gera esses pontos e eu estou fazendo um fit polinomial. Então, por exemplo, para quem trabalha com machine learning ou para quem trabalha com data science em geral, esse é o tipo de ferramenta muito útil. Porque você pode fazer aquilo que a gente chama de análise exploratória. Eu preciso entender os meus dados. Como os meus dados estão distribuídos. Deixa eu fazer um fit. Esse fit eu faço um fit de primeira ordem, segunda ordem. Então, esse é um workflow bem típico de quem trabalha com dados. Agora, sobretudo para quem trabalha com grandes volumes, existe um problema. E aí eu vou mostrar para vocês que, para trabalhar com grandes volumes, uma coisa que eu preciso fazer é, obviamente, distribuir a minha computação. Mas na hora de montar o gráfico, o gráfico tem que estar em um lugar só. Então, assim, o gráfico é montado aqui numa máquina. No caso, essa máquina aqui. Então, às vezes, você cai no problema de que, mesmo agregando, a agregação dos dados é muito grande. O volume é muito grande. Aí você não consegue fazer um gráfico. E aí, obviamente, você tem que usar outras técnicas. Por exemplo, fazer um sampling. Ou uma amostragem. Outra característica dos notebooks que tornam ele interessante para quem trabalha com dados é a questão da reproducibilidade e da colaboração. Para ilustrar esses dois conceitos, eu vou falar aqui de uma historinha, que é a seguinte. Quando eu cheguei no iFood, eu cheguei no iFood com a missão de implantar a capacidade de machine learning na empresa. E uma das primeiras tarefas que a gente tinha para fazer era criar um modelo de detecção de fraude no pagamento online. E aí alguém me disse que uma pessoa, uma estatística que trabalhava no time de payment já tinha feito algum estudo em cima disso. Então, bacana. Alguém já começou a fazer esse trabalho e deixou eu ir lá conversar com ela. E aí eu fui lá, conversei com ela, uma menina super inteligente, tinha feito um trabalho muito, muito legal. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nos códigos, como que você fez isso. E aí os códigos estavam todos na máquina dela. E aí eu descobri duas coisas. A primeira é que ela estava saindo em uma semana, era a última semana de trabalho dela. Então, se eu chegasse na semana seguinte, aquele código provavelmente já não existiria mais. E o segundo é que tinha um colega nosso da Móveli que já tinha feito um trabalho, ele já tinha tentado criar um modelo de antifraude usando os dados do iFood. Eu falei, bacana. Então, alguém já começou a fazer esse trabalho, vou partir de onde ele parou. E aí eu falei, bom, deixa eu ver esse trabalho. Opa, pera lá, eu não tenho mais aqui. Como não? Não tenho mais. E como que você recebeu isso? Bom, eu recebi isso no Slack. Bom, então está no histórico de Slack. Ou seja, eu achei o trabalho que ele tinha feito no histórico de Slack. E, por sorte, esse trabalho tinha sido feito por um Data Scientist excelente. E ele já tinha feito isso no notebook. Então, o notebook estava muito, muito bem documentado. Dava para entender perfeitamente, passo a passo de tudo o que ele fez. Estava muito, muito legal mesmo. E lá no final, tinha uma das células, um dos parágrafos, onde ele colocava alguns resultados. E aí, resultados super legais. Então, aqui, está vendo? São resultados extremamente bons. Os números estão muito bons. O número de Precision está legal, o Recall também está legal. Então, bacana. Estou começando do zero. Acontece que, na hora que eu rodei o notebook, o que aconteceu? Os dados não batiam. Ah, e antes disso, antes disso, eu tinha conseguido os notebooks, mas eu não tinha conseguido os dados. Então, eu tive que entrar em contato com ele e pedir os dados. E aí, ele me passou. Era um arquivo bem pequeno, tinha uns 100 MB. Eu peguei esses dados e aí, foram os dados que eu usei para tentar reproduzir. E aí, olha só. Não bate. Então, esse é o problema de reproducibilidade. Então, mesmo aqui, tendo um notebook que está bem documentado, acontece que eu não consegui reproduzir aquele resultado que ele tinha alcançado. E, no final das contas, eu acabei nunca conseguindo. Eu não sei se os dados que ele usou para gerar a primeira vez estavam diferentes. Bom, eu acabei tendo que começar tudo do zero de novo. Do zero não, porque eu aprendi bastante com isso. Mas esse é o problema de reproducibilidade e colaboração. Então, percebam que aqui, eu não consegui reproduzir aquele resultado. Existiu um resultado bom, eu não consegui reproduzir. E teve todo esse trabalho para eu conseguir colocar a mão nesses dados. E aí, aqui tem outro problema. Que é o seguinte. Se vocês repararem aqui, eu tenho 80 mil exemplos. São 80 mil pedidos. Só que, assim, 80 mil pedidos é o que a gente faz em menos de uma hora num domingo qualquer. Então, essa amostra, ela é uma amostra super pequena. Então, significa que esse modelo que foi treinado aqui, ele não é muito generalizável. Então, provavelmente, se eu rodar esse mesmo modelo com todo o meu DERA 7, não vai funcionar. É uma amostra muito pequena. E aí, vem um problema de grandes volumes. Porque dados têm inércia. Eu gosto bastante dessa analogia. Porque, assim como na física, onde a massa de um objeto, a inércia, é diretamente proporcional à massa, ou seja, um objeto que tem uma massa maior é mais difícil de botar em movimento, é mais difícil de mover, dados também. Quanto maior o seu volume, mais difícil é para você conseguir mover esses dados. Então, é fácil mover um dado que tem 100 mega ali, são 80 exemplos, difícil é mover todos os dados que a gente tem de pedidos. E aí, olha só, esse é um desenho de como funciona, ou pelo menos como funcionava até o final do ano passado a infraestrutura do iFood. Porque o pessoal de engenharia de dados trabalha bem rápido, isso daqui está desatualizado, mas a ideia é a mesma. A gente usa bastante Spark. Por que a gente usa Spark? Porque Spark, assim como o Hadoop, ele usa o conceito de que não é os dados que tem que chegar no lugar para serem processados, é o processamento que vai até os dados. Então, mais uma vez, dados tem e desce. Então, se eu conseguir mover o processamento para onde os dados estão, melhor. E aí, o que a gente tem, a gente tem um Data Lake, e aí o Matheus Espanhol vai falar um pouco de Data Lake de tarde, não é, Matheus? Mas, basicamente, o que a gente faz é a gente coleta todos os dados que estão sendo armazenados em todos os bancos relacionais, que estão associados aos quase centenas de microserviços que a gente tem. a gente também captura todas as mensagens que são trocadas entre os microserviços e coloca isso tudo em um lugar só. Isso facilita bastante o meu acesso a esses dados. E aí, o que isso tem a ver com notebooks? Como que vocês já devem ter visto esse diagrama alguma vez, esse é um diagrama clássico de como funciona o Spark. Então, o Spark tem esse conceito onde você tem uma máquina onde está rodando o seu driver, que é onde recebe os seus programas, e aí ele interage através de um Spark Context com o seu cluster. E aí eu tenho um ou mais nós no cluster, o zero ou mais nós no cluster. Mas eu estou rodando sempre o programa roda de uma única máquina. tá bom? E aí, esse cara aqui, ele está conectado nos meus dados. Então, o meu cluster Spark, ele está conectado no meu data lake. Então, eu consigo daqui, executar processamento em cima dos dados que estão no data lake. E aí, o que a gente faz é, uma forma de fazer isso é, eu instalo o meu notebook server ali no driver, na mesma máquina onde está o driver. E aí, eu consigo usar esse conceito de kernel, eu consigo usar um kernel Spark e fazer com que esse kernel interaja com o Spark Context que está interagindo com todo o cluster. Então, na prática, o que acontece é, eu consigo, através do meu notebook, escrever programas que são executados no meu cluster. Tá bom? Então, o fato dos notebooks serem aplicações web facilitam esse tipo de arquitetura. Mas eu posso sofisticar um pouco essa arquitetura fazendo alguma coisa assim. Por exemplo, o meu notebook server, ele não necessariamente precisa estar na mesma máquina do driver. Então, aqui eu posso usar, por exemplo, no caso do Jupyter, existe um projeto que chama Spark Magic, que é uma extensão para o Jupyter e ele tem alguns kernels que fazem um interfaceamento com o cluster Spark via um projeto que se chama Live, L-I-V-Y. O que o Live faz é, ele expõe com uma interface REST algumas funções do seu cluster Spark. Também eu consigo, através de uma interface REST, por exemplo, submeter um job. Então, você pode ter o seu notebook rodando em uma máquina diferente do driver. Embora colocar lá no driver facilite, eu consigo ter esse tipo de arquitetura. Mais do que isso, eu consigo fazer com que essa máquina esteja, inclusive, em outro lugar. Então, aqui a gente tem tudo rodando na Amazon, mas eu poderia rodar o meu notebook server na minha própria máquina fazendo essa, usando o Spark Magic e conectando via Live. Tá bom? É assim, por exemplo, que funciona, não sei se vocês já viram o Google Data Lab, se eu não me engano, Data Lab. Ele funciona mais ou menos assim, só que ele não funciona com Spark. Então, a ideia é você, quando você sobe o ambiente Data Lab, ele sobe um notebook na sua máquina e aí ele conecta remoto numa máquina que pode estar lá no Google Cloud. Bom? Aí eu posso fazer também dessa forma, eu posso ter vários notebooks. Então, imagina que eu tenha vários cientistas de dados, vários engenheiros de dados trabalhando no mesmo ambiente, como a gente tem hoje na iFood, esse problema de colaboração e reproducibilidade é um problema que a gente já resolveu. Então, hoje eu consigo fazer uma busca e saber todo o trabalho que já foi feito sobre Churn, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho lá um sistema onde eu tenho todos os meus notebooks num lugar só. E aí eu consigo, inclusive, entrar no mesmo notebook que um colega está trabalhando. Lá a gente usa Databricks. O Databricks, ele tem o próprio sistema de notebook notebook deles. Mas que é bem parecido com o Jupyter também. E o que a gente faz às vezes também é a gente tem lá um programa que a gente chama de Data Exploration Sessions, onde a gente encontra uma pergunta qualquer. Por exemplo, será que os usuários do iFood, eles sempre compram no mesmo restaurante? Será que eles compram sempre no mesmo restaurante? por quanto tempo? Será que eles exploram mais ou menos o catálogo de restaurantes? Então, a gente inventa essas perguntas, senta numa sala todos os Data Scientists e a gente abre um notebook e sai tentando responder essa pergunta. E aí é legal porque cada um está na sua máquina, a gente projeta um notebook e a galera vai codeando. A gente vê igual o Google Drive, o Google Docs, onde você vê várias pessoas trabalhando no mesmo notebook. Mas, bom, essa é uma outra possibilidade, na qual, na verdade, eu tenho vários notebooks, eu conecto nesses notebooks via um proxy, então, eu conecto via uma interface web e aí ele me roteia para o notebook correto. É assim que funciona o Databricks, é assim que funciona, por exemplo, o Jupyter Hub. O Jupyter Hub, e ele também gerencia um conjunto de notebooks. Então, se você quiser compartilhar, colaborar, essa é uma solução possível. E aí, assim, por exemplo, na Amazon é super simples eu sair trabalhando com notebooks. Aqui eu gravei um videozinho só para vocês verem como é fácil criar um ambiente desse tipo. Então, aqui eu estou dentro da minha infraestrutura, eu estou usando o EMR. O EMR é um gerenciador de cluster Spark da Amazon. Então, eu estou fazendo ali, eu estou selecionando o Spark, que a princípio é Hadoop, selecionei o Live, que é aquele componente que me ajuda a conectar via REST. E selecionei também o Zeppelin. Nesse caso, eu vou usar o Zeppelin. Aí eu estou colocando uma máquina só, porque eu não preciso de mais do que isso para fazer a demo. Dei um nome para o meu cluster. E aqui é só uma coisa que eu tive que fazer que eu coloquei no Security Group Default, porque senão eu não conseguia acessar esse cara indiretamente. Então, eu tenho que acessar o Zeppelin via uma porta, que é 8890. Se eu não colocasse nesse Security Group, eu não conseguiria chegar nessa porta, naquela máquina. E aí ele fica aqui um tempinho. Tem alguém da Amazon aqui? Alguém trabalha na Amazon? Não? Ainda bem. Assim, a Amazon leva uns 15 minutos, mais ou menos, para subir esse cluster. Então, ela é bem demorada. Por exemplo, o Databricks, um cluster desse tamanho, ele sobe em 3 minutos. E ele usa a Amazon. Então, eu não sei por que o MR é devagar, mas eu vou passar aqui, certo? Então, aqui eu deixei, eu fui tomar um café. Vamos lá. Fast forward. Ainda não. aqui ele já estava pronto, mas eu não tinha voltado do café, tá? Aí, pronto. Aqui. Vamos lá. Em algum momento, eu voltei. E aí, o que eu vou fazer aqui? Bom, aqui basicamente, o que eu tenho, tá vendo? Eu tenho um master, que é aquele onde está rodando o meu driver. E eu tenho um nó. O que eu vou fazer agora é achar qual que é o IP desse master, qual que é o IP dessa máquina aqui, para eu poder conectar no Zeppelin. 88,90. Pronto. Esse é o Zeppelin, esse é um outro sistema de notebooks. Ele é um sistema que, ele tem uma boa integração com o Spark, desde o começo do projeto, ele sempre teve essa pegada de ter uma boa integração com o Spark. Tá vendo os interpretadores, eu posso usar diferentes interpretadores. Nesse caso, eu estou usando o Spark. Mas ele tem esse bom histórico com o Spark, então ele ganhou alguma tração na comunidade de Spark. Muito embora, assim, dá para fazer a mesma coisa com o Jupyter. Outra vantagem que o Zeppelin tem e que o Jupyter não é tão fácil, é que ele tem já algumas funcionalidades para você gerar gráficos built-in. Então, vocês viram os gráficos que eu gerei, na verdade, eu estou usando uma lib, que é o Madplotlib, para gerar os gráficos. Aqui ele já tem, ele consegue pegar um dataset do Spark, um dataset pandas, e fazer um gráfico a partir daquele dataset. Com aquele problema de volume também. Ele tem que fazer algumas limitações para conseguir mostrar, às vezes, o gráfico. E aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui eu estou executando um código, na verdade, esse código está executando no kernel do Spark, ou seja, aquele comando ali, que foi um comando só para printar a versão do Spark, ele está rodando lá no cluster Spark. Então, se ali tem uma máquina, duas, três, dez, é a mesma coisa. Ele demora um pouquinho ali, porque ele tem que criar aquele Spark Context. Então, ele demora alguns minutinhos a primeira vez, depois é super rápido. E aí terminei. Simples assim. Então, aqui vocês viram que eu usei aquela primeira arquitetura, eu tenho um Zeppelin Notebook rodando na minha máquina, na minha máquina master. E aí, assim, eu tenho todo o poder de processamento paralelo e eu tenho o acesso direto facilitado ao meu Data Lake. Então, eu consigo acessar todos os meus dados, não importa o tamanho desses dados. E aí, falar um pouco sobre esse conceito do notebook como uma mídia. eu tive a felicidade de ter feito um workshop com um cara chamado Edward Tuft. Alguém já ouviu falar de Edward Tuft? Uma pessoa. O Edward Tuft é um dos papas de visualização. É um cara super conhecido. Ele foi consultor do Obama. Ele tem, inclusive, tem um prêmio importante de visualização que chama prêmio Edward Tuft. mas, assim, é um cara genial. É um cara que sabe tudo de visualização. E nesse workshop, ele falava muito essa frase, whatever it takes. O que for preciso. O que ele queria dizer é eu tenho que fazer o que for preciso para eu conseguir passar um conceito. O Edward Tuft, na verdade, ele é bem conhecido porque ele é conhecido como o cara anti-PowerPoint. E por que isso? Porque ele fez um trabalho mostrando como uma apresentação mal executada no PowerPoint gerou a tragédia da Colúmbia. Eu não sei se vocês lembram da Colúmbia. era uma nave, um ônibus espacial. Ele teve um problema na subida, uma peça, um pedacinho lá daquela camada isolante saiu e aí ele estava no espaço lá e a decisão que deveria ser tomada é se o que a gente faz? A gente traz eles de volta, ou seja, voltem com o ônibus espacial ou eu arrisco numa missão que provavelmente tinha grandes riscos de falhar que era mandar algum outro ônibus espacial para resgatar eles. E aí o pessoal da Lockheed Martin fez uma apresentação em PowerPoint e essa apresentação ela levou as pessoas que assistiram, o pessoal da NASA tomar a decisão errada que foi trazer um ônibus espacial de volta. Na verdade, o que eles queriam dizer é que eles não sabiam se poderiam ou não o pessoal da NASA entendeu que podia e eles trouxeram os caras de volta e explodiu o ônibus espacial. E aí o Eduardo Tuff ficou conhecido por ser um cara anti-PowerPoint mas o que ele dizia assim, eu não sou anti-PowerPoint eu sou anti-esse formato por exemplo aqui de apresentação. Então ele falava assim whatever it takes para você transmitir uma ideia você tem que usar diversos recursos e um exemplo que ele usava bastante era esse exemplo dos notebooks da Idade Média esse no caso aqui é um notebook do Leonardo da Vinci então vocês percebam que ele usa várias coisas aqui ele está usando texto aí ele começa a escrever um texto faz um desenho no meio do texto aí ele volta escreve de novo faz um desenho ele inclusive mostrou para a gente um original que eu não me lembro quem que era o autor mas ele estava falando sobre formas geométricas ele queria falar sobre uma pirâmide e aí ele tinha uma dobradura isso da Idade Média igual o livro de criança então você dobrava assim assim fazia uma pirâmide porque ele queria que você visualizasse a pirâmide então é isso o que for preciso e esse foi o artifício que ele conseguiu ali na hora que ele pensou para expressar o que ele queria dizer e eu acho que é para isso que a gente está caminhando com os notebooks os notebooks eles permitem que eu coloque gráficos eles permitem que eu coloque código que eu consiga executar código que eu tenha visualização dinâmica tudo no mesmo lugar e isso está levando a um movimento bem interessante porque vocês veem vários artigos vários blogs que hoje são escritos usando notebooks apresentações como é o caso aqui usando notebooks você vê aulas eu tive a oportunidade de dar algumas algumas aulas de live code na Udacity onde eu usei notebooks também é bem comum hoje em dia professores usarem notebooks outra coisa que está acontecendo bastante é livros inteiros não só de computação como de matemática sendo escritos usando o conceito de notebooks então assim notebooks são uma ferramenta extremamente poderosa principalmente para a gente que trabalha com dados e especialmente se você trabalha com grandes volumes devido a essas características de eu poder facilmente visualizar de eu poder levar a computação para onde os meus dados estão tá bom e era isso eu tenho mais alguns minutinhos para perguntas alguém ó Fabi é só eu só queria pedir que a pergunta fosse feita no microfone porque está sendo filmado senão o pessoal que está em casa não consegue ouvir olá tudo bom olá você teve a experiência de implementar algum notebook via web em que a pessoa você construiu funções para que as pessoas do alto nível do iFood pudessem montar suas consultas e gerar seus gráficos ou são só os cientistas de dados que geram isso é isso é uma pergunta bacana porque hoje o time de dados do iFood ele está dividido em três times tem o time dos engenheiros de dados de data engineering que é o pessoal que trabalha nas plataformas que sustentam todo o trabalho do time e do iFood a gente tem um time de data scientists que são as pessoas que estão criando os modelos preditivos e criando as aplicações que usam machine learning e inteligência artificial dentro do iFood e a gente tem um time que são um time dos analistas os analistas eles têm um trabalho mais próximo do negócio então eles estão sentados do lado das unidades de negócio tentando ajudar eles a tomarem melhores decisões com dados e todos esses times trabalham em cima da mesma plataforma então todos eles trabalham com notebooks e aí os notebooks eles permitem que você rode com esse esquema dos kernels você pode rodar várias linguagens então o pessoal tem um pessoal que gosta mais de python por incrível que pareça geralmente os engenheiros de dados trabalham mais com escala quando estão trabalhando com Spark e o pessoal de data science trabalha mais com python no nosso cenário é o contrário o pessoal de data engineering começou usando python e agora eles estão migrando para escala e o pessoal de data science já começou logo com escala e os analistas usam SQL então eles usam Spark SQL então eles conseguem escrever uma query SQL e ela é traduzida para um grafo de execução do Spark e executada bom dia parabéns para a palestra eu fiquei com uma dúvida de quem que é a responsabilidade de conectar a base de dados ou ler um arquivo é da linguagem ou é do Jupyter ou qualquer outra ferramenta tá nesse caso aqui quem faz essas conexões é o Spark então o Spark ele está configurado para conseguir acessar tudo o que ele precisa então por exemplo eu falei do Data Lake o nosso Data Lake ele está separado em várias zonas cada zona tem níveis de permissão diferente então a zona onde os dados os dados brutos chegam ali é só o pessoal de engenharia acessa e ali eles tiram tudo que é dado sigiloso fazem algumas transformações para deixar um negócio mais performático dali para frente os Data Scientists já atuam e a gente tem uma outra zona que é a Trusted que assim os dados já estão limpos estão joias toda a query que você fazer lá vai te dar um resultado correto e aí os analistas usam essa zona toda essa configuração ela está sendo feita no Spark então você um dos passos lá quando eu criei o Spark foi eu disse na verdade eu deixei as roles padrão da Amazon lá a gente tem diferentes roles então as pessoas acessam clusters diferentes dependendo do papel que elas têm mas todas essas configurações elas estão feitas no cluster isso é um negócio interessante porque hoje se eu quiser começar a trabalhar aqui eu abro o meu notebook eu conecto no Databricks eu tenho tudo lá assim eu não preciso instalar nada eu preciso de um browser uma conexão na internet eu consigo fazer o meu trabalho mais alguma pergunta? ninguém? isso Olá parabéns minha pergunta é mais no sentido dessas roles que você fez porque a gente também onde eu estou lá tem um ambiente parecido separado em três zonas e aí a gente chega num problema que é como por exemplo um time de RH um time de financiar essas informações que não podem acessar as mesmas pessoas você usa essa ideia de cluster mesmo porque a princípio é tudo um cluster único o data lake e aí como é que você separa isso como é feito na verdade na verdade a gente não tem um cluster só a gente sobe e desce clusters a todo momento então se eu entrar lá agora eu tenho uma lista de clusters que estão rodando aí cada cluster o que a gente faz é quando ele inicia na EMR a gente coloca uma role e essa role ela especifica na política dela quais são os buckets do SE3 que ela tem acesso então é assim que a gente controla então se eu sou um data scientist eu tenho permissão só para acessar um cluster que está configurado para ser usado por um data scientist e esse cluster só me dá acesso às zonas que eu posso ver às zonas protegidas eu não consigo ver se eu tentar mesmo que eu soubesse lá o caminho do SE3 eu não conseguiria porque ele vai dar problema de permissão está claro? bom dia se você quisesse comparar por exemplo uma fonte de dados externo então você está comparando o crescimento das suas vendas e você queria contrastar isso aí com a inflação por exemplo e aí tem a planilha de inflação do IBGE você consegue fazer uma carga direta dessa planilha ou você precisaria pedir para o seu time de engenharia de dados e incorporar isso no data lake para poder manusear isso aí? na verdade eu consigo e aí talvez essa seja uma característica do do Databricks eu consigo facilmente importar qualquer qualquer data set então eu consigo importar um CSV um arquivo qualquer para dentro do meu data lake via interface do Databricks eu acho que você conseguiria fazer isso também com outras configurações com o IMR você teria que fazer alguma customização a ferramenta que a gente usa permite esse tipo de coisa então eu consigo mas aí assim se eu fizer isso isso vai cair numa zona que a gente chama de refined então assim é um dado não oficial se eu precisar de um dado oficial aí eu tenho que fazer via time de engenharia de dados Oi Gilmar tudo bem parabéns pela sua apresentação Gilmar eu tenho uma dúvida sobre o catálogo do data lake se a gente puder colocar dessa maneira como que seu analista de negócio consegue derivar as melhores decisões baseadas no melhor dado disponível como que eles entendem qual é o tipo de dado que ele tem que pegar do data lake enfim como que isso é organizado Perfeito eu acho que o Matheus o Matheus vai falar de catálogo hoje o Matheus quando você falar de data lakes ele vai falar um pouco de metadados mas o que a gente tem na prática é a gente tem uma a gente construiu uma biblioteca que mantém os catálogos então isso é um negócio legal porque é só eu ir lá no notebook que eu importo a biblioteca uma data lake eu dou um data lake ponto catalog ele exibe o catálogo completo para mim e aí ele já exibe no notebook ele já exibe tabular aí eu consigo por exemplo filtrar consigo ordenar e assim por diante mas assim a gente tem uma biblioteca que mantém a gente tem uma infraestrutura que mantém o catálogo então todos os dados estão catalogados e qualquer notebook que a gente tenha a gente tem acesso já está tudo instalado lá é só dar um data lake ponto catalog eu vejo o catálogo completo quem tinha mais uma pergunta parabéns aí pela apresentação é uma pergunta que eu queria fazer até para todos os palestrantes no caso eu comecei o time de data science na minha empresa esse mês basicamente qual é a maior dica que tu pode dar assim para quem está inaugurando esses times aí nas empresas como é que foi teu início tá é assim é uma consigo pensar em várias dicas algumas dicas relacionadas com o tema dos notebooks é pensa pensa sempre nessa questão de reproducibilidade colaboração então esse tipo de setup que a gente faz a utilização de notebooks ela ajuda nesses problemas porque isso é um problema sério é aquela história que eu estava conversando assim alguém fez um trabalho demorou muito tempo chegou a uma conclusão legal e foi foi perdida porque ninguém mais consegue reproduzir então desde o primeiro dia já pensa nisso como é que eu compartilho tá então como é que o seu data science consegue compartilhar com outro data science os trabalhos que ele fez como eles conseguem trabalhar juntos tá como é que eu faço pra se hoje eu hoje eu rodar um notebook aqui rodar uma uma análise e ver um resultado daqui dois anos se eu rodar a mesma coisa eu vou ter o mesmo resultado tá eu acho que essa é tem mais uma aqui que eu acho que talvez seja a última Gilmar é essas ferramentas que vocês usam elas já tem alguma coisa embutida pra controlar versão e evolução dos notebooks ou tem um outro controlador de versão na arquitetura por trás a gente isso também é uma característica do 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 tem um controle próprio de versão mas ele integra com o git então eu consigo eu consigo dizer que esse notebook está sob controle de versão nesse repositório e aí bom aí é vou comitando o notebook então está tudo no git está tudo no controle de versão e dá pra também usando jupiter e zeppelin dá pra você fazer essa integração também fazer com que integrar o que você está trabalhando ali com o repositório git por exemplo pra fazer controle de versão e aí fora isso tem o controle de versão dos notebooks porque eu falei assim quando eu vou numa aplicação web e abro meu ambiente porque todas as bibliotecas que eu preciso estão pré-instaladas via init script tem tempo pra mais uma mais uma a gente precisa acabou? acabou pessoal então eu acho que está errado mas vamos lá esses são meus contatos Gilmaria Ponto Souza iFood.com tem lá no meu site gilmaria.me todos os outros contatos essa apresentação já está lá no kit hub então isso daqui é um notebook deixa eu fazer só colocar aqui só pra vocês verem que isso aqui é um notebook mesmo está vendo? está aqui esse é um notebook do Jupyter e eu vou estar também no stand da Móveli quem quiser trocar uma ideia eu vou votar por lá hoje tá bom obrigado pessoal obrigado Obrigado.